Estamos de volta, estamos de volta para a segunda parte Fechamos a primeira parte com música intitulada Young Double Música de Shaquiza, tocou aqui na sequência, aqui na rádio Música linda, música no fundo, música que ouvimos no fundo Música intitulada Tipo Bonga Música de Nigga Rocks, música intitulada Tipo Bonga O artista começou a sua trajetória em 1997 imitando o grupo musical o Jazz Aspie Ele é dono da gravadora X-Squad Music e pertence ao grupo Quarteto Fantástico Nigga Rocks traz para nós a música intitulada Tipo Bonga Uma mistura de Samba com Trap É uma homenagem ao mais velho Barceló de Carvalhos, Bonga Este é o programa musical 8000 Barras O programa da rádio Zango 8000, a sintonia da centralidade Vamos à música com Nigga Rocks na rádio Da rádio da centralidade Zango 8000, a sintonia Tipo Bonga Tipo Bonga Meti Samba no trepa docei Produtores vejam o fumo basei Confiança com reiras cortei Ta cuia tu tá pensando que eu não sei Xem Tipo Bonga Tipo Bonga Tipo a panzela no meu beat Tipo nada saiu mais um hit Já mostrei que eu não tenho limite Quem sabe eu tenho fronta de beat Olha só como é que tá cuia Nesse beat só tô escorregar Sei que produtores vão roubar Com essa vibe tô a vi pra matar Se perderam na jogada Tô se trap com passada Concorrência preocupada Só que pra mim isso nem nada Meti Samba no trepa docei Produtores vejam o fumo basei Confiança com reiras cortei Ta cuia tu tá pensando que eu não sei Xem Tipo Bonga Tipo Bonga Meti Samba no trepa docei Produtores vejam o fumo basei Confiança com reiras cortei Ta cuia tu tá pensando que eu não sei Xem Tipo Bonga Tipo Bonga Essa vibe é cajombo que pica Fazela tipo fumaste e pica Tipo na decepita e magita Da próxima vez tô a vigo repita Se vocês me provocarem Vou trazer toda a minha squad O orgulho do meu black E na Coreia só temos bad Meu beat quando entra rebenta Necessito dos produtores afugenta Bençoe essa vibe com água venta Se o volume tiver baixo por favor aumenta Meti Samba no trepa docei Produtores vejam o fumo basei Confiança com reiras cortei Ta cuia tu tá pensando que eu não sei Ähm, mhm, 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 mhm Tipo Bonga Um, um, uh Um, uh Tipo Bonga Tipo Bonga Tchau, tchau. Você quer ouvir? Sintonia Total com você.